Se você disser que eu desafio o amor Saiba que isso em mim provoca imensa dor Eu mesmo mentindo devo argumentar Que isso é poça nova, que isso é muito natural Ela vem, sempre tem esse mar no olhar E vai ver, sempre tem, nunca tem quem amar Hoje sim diz que sim, já cansei de esperar Não parei nem dormir, só pensando em me dar Peço, mas você não vem, não Um beijo bom de sal Quem cada tarde vão virar Sorrindo de manhã Se ela soubesse que quando ela passa O mundo sorrindo se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor E juntos nós iremos tentar rodar E improvisar o que vem do coração Diz-lhe numa prece que ela regresse Porque eu não posso mais sofrer Cheio de saudade A realidade é que Sem ela não há boa beleza Só tristeza e até manganha E não sai de mim, não sai de mim, não sai Não, não, porque o samba nasceu lá na Bahia E se hoje ele é branco na poesia Se hoje ele é branco na poesia Ele é negro demais no coração